Seguinte galera, no vídeo anterior eu disse que o Minecraft tinha ficado de graça na Play Store E bom, por causa disso eu consegui abaixar o Minecraft original E infelizmente o Minecraft não está mais de graça na Play Store Eu estou esperando que a minha conta do Microsoft entre mais ou menos entrou até agora Talvez não entre né, mas tipo, era pra entrar né Não sei o que aconteceu com a minha conta da, não é conta da Xbox que fala, é conta da Microsoft Eu não sei bem, eu não sei se é conta da Xbox ou conta da Microsoft, não, acho que é conta da Microsoft Eu não sei, é a minha conta aqui do Minecraft, estou esperando entrar, não estou entrando até agora Mas basicamente, felizmente o Minecraft não está mais de graça, mas eu consegui abaixar o Minecraft original a tempo Então, como eu disse no vídeo anterior, eu iria fazer uma gameplay survival Do Minecraft original, de primeira vez jogando o Minecraft original Para ver se tinha alguma diferença entre o Minecraft original e o Minecraft do Google, como eu gosto de chamar Que provavelmente não vai ter né, tipo assim, se tiver, são diferenças, tipo, mínimas Mas enfim, também porque, porque sim, tá ligado? Mas eu vou entrar na minha conta da Microsoft agora de novo, porque não entrou como vocês podem ver E eu vou aproveitar pra olhar se a minha conta da Microsoft está na pasta do Minecraft Porque se não tiver, eu vou precisar encontrar onde está a pasta do Minecraft De novo? Sim gente, a minha conta da Microsoft realmente tinha deslogado, eu não sei porquê, mas deslogou mesmo Ah, tá, vai carregar a minha skin agora né, não carregou a minha skin Por que não carregou a minha skin? O que está acontecendo com esse jogo? Gente, como assim? É como se eu tivesse desinstalado, instalado o Minecraft de novo Porque os negócios que eu tinha feito aqui, as opções que eu tinha coisado, mudou? Isso é muito estranho, será que trocou mais a minha? O que que aconteceu? Porque tipo, é como se eu tivesse baixado o Minecraft de novo, isso é muito estranho Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei, mas achei estranho Será que é um bug? Será que se eu sair e entrar de novo, isso vai acontecer de novo? Eu não sei Ok, não bugou dessa vez Isso foi muito estranho, tipo, isso foi realmente muito estranho Mas aqui, primeira coisa estranha aí do Minecraft original Ou não é a primeira, já teve outra coisa estranha, eu não percebi, eu não sei E estamos aqui novamente com a minha skin, a gente vai ter alguma capa legal que... Não sei, é... Isso, galera, vamos ficar assim só com a minha skin mesmo, olha só, bonitinha Então, bora lá Bora pra começar agora... Eu preciso dar um dia de colocar o meu colar nessa skin Tá meio estranho Tá, mas isso é muito mais difícil de fazer do que parece Eu aproveitei até pra adicionar uns detalhes da minha skin que estava muito sem detalhes E meu cabelo, é sério, meu cabelo está parecendo muito um cookie agora Mas eu acho que está um pouquinho melhor do que antes Mas, enfim, essa é a minha skin agora E é a minha skin, eu só adicionei uns detalhes aí É... Tá estranho Mas não tá ruim, eu acho E esse é o antes E o depois da minha skin Eu espero que vocês tenham gostado E agora sim, vamos para o vídeo Hello, quem é mesmo? Tô bem-vindos a mais um vídeo E... É... Eu não ia falar a abertura do vídeo Mas eu decidia falar E, bom, já disse que nós estamos fazendo o vídeo de hoje E... Eu realmente vou jogar Minecraft Raiz Eu não vou mexer em nada Eu só vou mudar o nome do mundo para... Eu esqueci o nome que eu ia colocar É... Ah, sei lá Minecraft... Eu não sei se era esse o nome que eu ia colocar Mas Minecraft... Original Por quê? Porque essa é a minha primeira vez jogando No Minecraft original e... Ah Pois é Pois é É... Enfim É... Então... Eu não sei Ah, ok Ok, 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 ok Isso aparece até no Minecraft do Google Enfim, eu nem sei o que eu ia falar Mas... Ok, eu vou jogar Minecraft Raiz aqui mesmo Survival E... Estou fazendo uma série e tal Estou apenas jogando Aqui já foi... Já foi 5 minutos de vídeo Só eu fazendo coisas aleatórias E apreciando o Minecraft original Que por enquanto é Praticamente igual ao Minecraft do Google Mas ok, bora lá E é... A tela de entrada aqui de início É a mesma coisa Não mudou nada Como vocês puderam ver A gente tá carregando Vamos ver aqui Onde... Ah, é Eu ia... É... Já vi que nós já temos lugares com neve Ah... Ok Hoje... Hoje eu lendo um livro de geografia Eu percebi que... Eu descobri que Taiga também é conhecido como Floresta Boreal Achei isso muito da hora Eu tô achando estranho Porque parece que o jogo tá rodando mais leve Tipo, parece que o meu personagem tá indo mais rápido E que tá rodando mais liso Isso é muito da hora Eu gostei E, mano, essa Taiga tá muito linda Ah, só porque eu falei Devo travada aqui Ok Minecraft, você não está ajudando Mas olha aqui Essa Taiga nessa Floresta Boreal Isso aqui é uma Taiga com neve, né? Mas sei lá Eu gostei Será que tem raposa de neve por aqui? Eu não sei Você já viu uma raposa... Ah, é verdade É, eu já vi sim Eu lembrei aqui que... Tem uma vez que eu vi raposa de neve no... No Minecraft Mas, nossa, faz muito tempo É muito raro ver uma raposa de neve no Minecraft Mas, enfim Ok, nós estamos aqui nessa belíssima Taiga A primeira coisa que eu deveria fazer Era pegar madeira Mas eu tô numa Taiga Que eu... Eu sei lá A primeira coisa que eu gosto de fazer É achar meu vila Porque na vila a gente acha comida E é isso que é importante Porque eu já tô com 3 de fome E em Taiga geralmente tem vida Então tá de boa Então bora lá É isso Olha que da hora Esse aqui é um oceano congelado, né? Seria muito da hora Se eu andasse E, sei lá Do nada Eu... Oh Areia com neve Será que tem areia com neve Na vida real? Eu não sei Mas, enfim Acho muito da hora Areia Eu gosto de areia Enfim Do nada É... Seria muito da hora Se eu estivesse andando Assim, nesse lugar congelado E a gente acha que eu ia com algum melo, né? Mas, tipo Quase impossível Mas, pelo menos, parece que já aconteceu Tá uma vez na série Dragões Bedrock Uou Será que agora eu vou desbloquear Com a conquista que eu falei No vídeo anterior Que eu queria desbloquear Que era de encontrar navio naufragado? Não sei Pera Será que as conquistas estão ativadas? Eu não sei Que da hora Será que tem... Será que... Não, se já vai se procurar Mas de jeito nenhum Não tá até a conquista Eu não sei Eu não tô aparecendo as conquistas aqui Mas tipo Eu não observava Era pra estar aparecendo as conquistas Não Ok Aqui eu fiquei clicada Não cliquei Ok Eu cliquei Mas não fui, na verdade Ah Ok Como eu falei Eu não vou pegar o mapa Porque Eu simplesmente Eu simplesmente Eu simplesmente Não quero ir atrás de tesouro Porque Dá muita preguiça De ir atrás de tesouro Ah Arrói Ok Desbloqueei a conquista Eu desbloqueei Desbloqueei a conquista Será que tem alguma conquista De achar o tesouro Provavelmente tem Mas Nossa É muito difícil Mas aqui Desbloqueei a conquista Que eu queria desbloquear E agora eu estou andando Será que existe Será que existe Neve na areia Na vida real Eu não sei Eu não sei Será agora do nada Me deu Essa curiosidade aqui E é Já tô andando lento É triste né Eu queria muito Achar uma vila Agora Mas eu estou andando Aqui nesse gelo Que eu tô Eu tô numa esperança Muito estranha De encontrar o que Mas eu provavelmente Eu não vou achar Mas Bora lá E pra quem assiste o início Dragões Bedrock Sabe Que esse bioma Aqui Ele é infinito E ele vai E ele vai Mas ele nunca Acabou Só que eu falei Acabou Chegamos no mar Chegamos no oceano Eu vou atravessar Esse oceano aqui mesmo Com fome Vai dar certo Eu não sei Mas ok Ai que sonso É um peixe Ok Oi Olá peixe Ah não posso nadar Porque eu tô com fome Agora Agora eu refleti Eu não devia ter pegado madeira Pra fazer um barco né É mas agora Eu tô longe E é Eu vou ter que andar assim mesmo Andar É Mais ou menos Bom eu achei que eu tinha pausado o vídeo Eu não pausei Quando eu fui despausar Eu fui pausar Mas eu não mandei quase nada E eu cheguei Que que é aquilo Ah não Podia ter uma árvore Sério Podia Podia muito Ah tem árvore Ok Ok Chegamos em outro lugar Aqui Eu só queria achar uma vila Pra dar comida né E lá tinha Lá era a taiga Lá Ai que sonso Eu desisto Eu desisto Eu vou Eu vou Ficar andando pela taiga Aqui mesmo Pra você achar alguma coisa Ok Será Eu só queria achar uma vila Ai que bonitinha Sério Eu podia ver Que era um lobo Mas é É uma raposa De neve Que coisa mais fofa Pera que ela Vocês ouviram o barulhinho Que ela faz Que coisa mais fofa Ela tá fugindo Que triste Ai Mano Ela é muito diferente Do que eu imaginava Tipo Ela é mais Ela é mais azul Que linda Ah não Eu queria ela pra mim Pera que ela fofa Deixa eu ver seu rosto Hora de ver Ué Será que eu achei uma raposa Ou que eu descobri Tantos biomas diferentes Não sei Ah mano Que bonitinha Eu quero ela pra mim Que pena que ela fofa Ok E fazer o que Que triste Eu queria uma raposa Mas ok Ah não Vou pegar uma Eu vou fazer um barco Eu sou muito indecisa Mas ok Vou fazer barco Agora eu tô curioso Pra saber O que que tem lá Eu só queria achar uma vila Porque eu posso ter comida Com a vila eu tenho comida Eu tenho casa Eu tenho tudo Se eu achar uma vila E até agora Minecraft tá Sei lá Tá igual ao do Google Ou tá um pouquinho diferente Eu não sei Parece um pouquinho diferente Mas pode ser que eu tô Na minha versão diferente também Eu não sei Ou talvez não esteja Nem um pouquinho diferente Eu estou viajando Mas ok E aí os botões São menores Porque Bom Porque os botões Minecraft São assim Só que eu aumentava Nas configurações E bom Nossa Ok Talvez uma skin Seria realmente Um pouquinho estranha Mas tudo bem Realmente Tá estranho Mas é É skin do Minecraft É muito difícil Fazer uma coisa Fazer uma skin Bonita no Minecraft Sei lá Eu tô Sei lá Eu tô sentindo Um pouquinho de diferença Mas eu não sei O que foi Essa porta O ícone da porta Não era assim Era Eu não sei Eu não sei Sei lá Pode ser Porque a versão Tá diferente também Mas eu tô sentindo Uma leve diferença Mas eu não sei aonde Eu acho É acho que é porque A versão tá diferente mesmo Mas enfim Eu tô sentindo Uma leve diferença Mas eu não acho Que é porque o Minecraft É original Pode ser só Viagem na minha cabeça Também Mas enfim Aqui craftamos um barco E agora Nós vamos Navegar Eu vou navegar no gelo mesmo Porque todo mundo sabe Que barco no gelo É rápido E não É Não era pra ser assim Eu tô olhando Peraí Não Tá Essa é a parte da frente Qual que é a parte da frente Do barco Essa Ok Ok É muito difícil Controlar barco Só eu que acho Muito difícil Controlar barco Ainda mais no gelo Eu não acho Que eu vou parar No mesmo lugar Que eu tava Mas bora lá Parece que eu tô andando Super rápido Só que eu não tô conseguindo Controlar direito E vamos ver O que eu vou parar Ah Bati na neve Quando eu chegar na água Se eu conseguir chegar na água Por aqui Ai eu Se eu conseguir chegar na água Eu volto Desculpa Eu desisti De barco Pelo gelo Não dá É impossível Tem que ser na água mesmo Não dá Não tem como Eu achei que o barco Não ia quebrar Ah não Tá noitecindo Isso não é bom Ah Achei o navio naufrogrado Então nós estamos Então nós estamos pertinho Do mar Eu acho Oh não Oh não Oh não Oh não Vamos na água Eu tenho quase certeza Se tem um corpo Era atrás de mim Mas beleza Bora lá Agora sim Navegar É muito mais tranquilo Navegar na água Apesar de que ainda assim É quase impossível Controlar esse navio Mas bora lá Vamos ver se a gente Chega naquele lugar Que a gente tinha chegado Eu escutei bastante Com o fim Enfim Ou vamos ver Se a gente encontrou Uma ilha cogumila Vamos ver E olha só Está de noite No Minecraft original E agora que eu percebi Que as estrelas piscam Mas isso Na verdade eu já tinha percebido Antes do Minecraft E do Google mesmo Então Ok Eu acho Que a gente não vai parar No mesmo lugar não É A gente com certeza Não vai parar No mesmo lugar Mas tudo bem Acho que isso vai demorar Também Então eu acho Melhor eu pausar o vídeo O problema é que Se eu passar Provavelmente eu vou Ir navegando Provavelmente eu vou Navegar muito pouquinho Porque eu vou parar Lá no lugar Onde eu vou parar Então Mas eu quero Eu vou pausar Demorou uma eternidade Mas achamos Terra firme Vamos ver o que tem lá Eu não sei se eu vou pegar Acho que eu vou pegar O barco de volta sim Vai Não é Tão difícil Lidar com o barco Só que lembrando Eu Estou sem keep inventure Eu estou com keep inventure Falso Então Se eu morrer Eu vou perder tudo Só que eu também Não tenho muitos Índices importantes Então Tá de boa Cadê meu barco Ok Agora sim Vamos ver Que nós temos Essas terras novas Temos um creeper Olha só que maravilha Temos uma planícia Uma planícia Para construir casas Não é mesmo Mas Isso não é muito útil Para mim Agora eu só queria Achar uma vila É Eu só queria Achar uma vila Mesmo Porque Achando vila Eu tenho casa Eu tenho comida Eu tenho recursos Eu tenho tudo E sério Para você começar Um request Você precisa Achar uma vila Essa é a minha dica Achar em vila Primeiro você precisa Pegar madeira Depois você precisa Achar uma vila É isso Abóbora Do nada Será que tem uma vila Por perto Eu não sei Por que teria Abóbora caída Assim do nada Eu não sei Mas achei bonito E eu tô Ai né Você não come abóbora Assim Você precisa de torta Você precisa de uma torta De abóbora Então é Mas não Eu já não consigo mais andar Será que chegamos Infelizmente Nós chegamos em um deserto Ou chegamos Será que é um deserto Eu não sei Porque também tem templo No deserto tem templo No deserto tem vila No deserto O deserto é muito bom Eu gosto de deserto Não sei Nós é que temos a areia Não é um deserto É só uma praia Enfim Temos a areia Eu gosto de areia Ou é um deserto Eu não sei Mas ok Olha que bonitinho Achei fofo Porém não é útil E é Se eu morrer mais uma vez Eu acabo Isso é uma vila Eu achei uma vila Finalmente Eu encontrei Uma vila Sério Eu achei que eu não ia Encontrar uma vila Ah Tem um erangolim ali Mas ok Isso é muito normal E Ok Agora eu preciso dormir Uau Era um erangolim Estão a lotar E eu vi um bicho ali Será que é uma raposa Não Não é uma raposa É um gato Ok Sei lá Eu achei que era uma raposa Da neve Por um segundo Achei que era um gato Por outro segundo Achei que era uma raposa Da neve Eu vou entrar Eu vou entrar Eu sou uma casa Que não tinha cama E outra cama Tem fardo de fenda Isso não é uma casa Isso não é uma casa Ai que bonitinho Descente Agora vamos dormir Para ficar de dia E aí sim Eu vou conseguir comida Eu vou conseguir sobreviver Eu achei que eu ia morrer Mas eu não morri Então ok Ai que gracinha Ok Por um segundo Eu ia morrer Mas eu não morri Ai ok Acho melhor plantar Primeiro né Porque batata É um alimento Muito importante No Minecraft Porque ele é muito útil E não é bom Perder as batatas Se você assar uma Se você Se você conseguir Uma vantagem de batata Você conseguir assar batata Você tem comida infinita No Minecraft É isso Não vale a pena Eu comer carne No Minecraft Sendo que você tem batatas Às vezes Né Depende também Ok Por um segundo Achei que eu vi que estava pausado Mas não está E isso Conseguimos Eu até ia minerar Mas eu acho que eu não vou não Olha que da hora A roupa daquele villager Sei lá Eu nunca tinha percebido isso Mas é que Ok Achei que o sol estava diferenciado Inclusive Achei que era uma das fases da lua Mas Enfim Viagens É sério Isso é um deserto Isso é um deserto Ou não é um deserto Eu estou muito Será que isso é um deserto Isso não é um deserto Ah ok Ok Parece um deserto Mas não é um deserto Que triste Mas tudo bem Isso aqui é só um monte De areia aleatória Por que tem um monte de areia Uma ravinha Que doido É uma ravinha É isso Não é uma ravinha É só uma caverna Ok Eu não ia minerar Eu falei que eu não ia minerar Mas tudo bem Aqui nós temos caverna Uma caverna muito da hora É uma caverna muito da hora É Que What Eu achei diamante Do nada Eu achei diamante Se fosse uma gameplay Para valer Sério Ia ser muito triste Porque Não ia ser triste Mas sei lá Eu ia dar um jeito Se pegar diamante Aqui Mas ok Achei diamante Do nada Ok Será que eu vim parar Numa caverna Eu acho que eu vim parar Eu acho que eu vim parar Eu acho que eu vim parar Obrigado.